O Ulisca, justamente... O Ulisca é doido! Aí ele! Imagens da chegada dele ao Santos, a coisa de três meses atrás, oito jogos atrás, e infelizmente o Ulisca caiu, foi demitido ontem pelo Santos, mas já está contratado pela equipe do Havaí. O Havaí já contratou o Ulisca e com detalhe, a gente tem imagens aqui tanto do Ulisca quanto também da equipe do Santos, porque a equipe praiana, o alvinegro praiano, está de olho no Luxemburgo pra ser o diretor de futebol da equipe. Olha que interessante, em Luxemburgo vai ser o diretor de futebol. E o time está avisando aí um técnico estrangeiro, um técnico da Argentina. Pode ser que o Santos anuncie aí, nas próximas duas semanas, seu novo treinador. Mais uma vez, sendo um técnico estrangeiro, depois do Fabio Angustos, que não deu certo no clube. Em 21 meses, o Santos teve cinco treinadores. Você já viu isso no futebol brasileiro? Pois é, será que... Com algum grande time? Eu faço a pergunta, o problema é o treinador? Então. Há quem diga que os problemas estão realmente lá nas pecinhas do vestiário, ou seja, os jogadores que não se dão muito bem com esses técnicos que têm chegado ao clube. E aí, há aqueles comentaristas, especialistas em futebol, que falam que a diretoria tem pecado em ser mais pulso firme com esse elenco. Pois é, mas é mais fácil trocar um do que trocar 22 ou 11, né? Então, com certeza, a diretoria do Santos vai tentar, mais uma vez, fazer com que um treinador encaixe aí no elenco que hoje tem à disposição da equipe do Peixe. Com certeza, com certeza.